Olá, tudo bem? Meu nome é Paola Nogueira, sou arquiteta de formação e sommelier. Estou envolvida no mundo do vinho desde 2008, aproximadamente, porém, desde 2017, eu venho estudando com mais profundidade esse assunto que é tão vasto. Minha relação com a Brasile Vinhos começou a partir de um vídeo que eu vi da Carol, falando sobre multipotencialidades. O assunto me interessou muito e eu fui um pouco mais a fundo no conteúdo dela, nos contextos e fui me identificando muito. Sobre a mentoria, eu recebi uma notificação, um lembrete de uma amiga minha daqui da minha cidade e me senti desafiada. Me senti desafiada a aprender coisas novas de uma forma não convencional. Foi isso que mais pesou para mim, né? Aprender coisas novas de formas diferentes, com pessoas diferentes. A proposta da Carol era pegar pessoas do Brasil inteiro, então, isso foi me animando e me motivando. As minhas expectativas na jornada foram plenamente surpreendidas, né? Eu esperava, assim, conteúdo bacana, esperava uma linguagem bacana, porém, a interação, a nossa química, né? A química com o grupo foi muito bacana. Foi de norte a sul, como a gente brinca, né? A nossa química foi de norte a sul. O que eu mais tive dificuldade e o que eu mais aprendi ao mesmo tempo foi entender que não adianta nada você ter técnica se você não se envolve como pessoa. Para mim, foi a minha maior dificuldade, porque eu estou passando por um momento de transição e também foi a minha transição, a minha liberdade. Entender que o meu projeto precisa ter muito de mim, de uma forma muito autêntica, foi o que mais me libertou e é o que mais vai deixar a saudade de ir descobrindo, né? De ir me descobrindo no passar do processo. E é o que eu vou levar isso após a minha mentoria. Vou me aprofundar mais nessas técnicas, nessas dicas. Vou colocar em prática, né? Tudo o que eu aprendi. E esse também é uma extensão do conselho que eu quero dar para quem quer tentar a mentoria. Venha para a mentoria de coração aberto, de mente aberta, buscando mudanças mesmo, né? De cunho profissional, pessoal, porque uma coisa está ligada na outra. Não adianta você querer aprender um monte de coisa técnica se no seu pessoal você não tem como lidar com isso. Ou se pessoalmente você não se identifica com alguns conceitos, algumas questões. Então, vai aí o meu grande abraço, minha gratidão para a Carol. Espero que o projeto tenha cada vez mais sucesso. Obrigada.